Começa hoje em Teresina a vacinação nas escolas, essa estratégia vai envolver todas as vacinas do calendário nacional de vacinação para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes em idade escolar. Vamos trazer aqui informações com a Gorete Santos, essas crianças e adolescentes que vão ser vacinados nas próprias escolas, uma maneira de abarcar esse público para atingir as metas de vacinação aqui na capital, né Gorete? Bom dia mais uma vez. Exatamente, Aline. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, essa estratégia é exatamente com essa finalidade, mas infelizmente ela vem em consequência de algo muito negativo, que é a baixa cobertura vacinal de crianças e adolescentes nos mais diversos tipos de imunizantes. Então, por isso essa estratégia para tentar reunir o máximo de crianças possível e também tentar sensibilizar os pais. No estado do Piauí, a campanha de vacinação nas escolas já começou na semana passada, mas aqui em Teresina o início foi marcado para hoje, que coincide também com o começo da campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. A gente vai trazer, portanto, para vocês esses dois calendários. Aqui em Teresina, Aline, a solenidade e inauguração acontece daqui a pouco, aqui no CEMEI Helena Medeiros, que fica em frente ao Parque Lagoas do Norte, a partir das 9 horas da manhã. Mas a gente vai trazer esse calendário começando pela campanha nacional contra a gripe. Há grupos prioritários que foram definidos. Quais são esses públicos? Idosos com 70 anos ou mais, gestantes e puérperas, professores, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo para passageiros urbanos e de longo prazo, e trabalhadores portuários. Quais os locais aqui na capital onde serão aplicadas as vacinas? No terminal do Buenos Aires, do Bela Vista, além do Teresina Shopping, no edifício Garagem G1. O horário é de 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Atenção pessoal para a documentação que precisa ser apresentada, viu? Cartão de vacina, CPF ou cartão do SUS. O documento que comprove a idade, no caso dos idosos, para gestantes e puérperas. É necessário o cartão da gestante. A certidão ou declaração de nascimento para as crianças. Para os professores, a prestação do contra-cheque dos últimos 3 meses. Os caminhoneiros devem apresentar o documento que comprove o exercício efetivo da função. E motorista profissional do transporte rodoviário de cargas, além também dos motoristas e cobradores de ônibus. O documento que comprove também o exercício da profissão. Trabalhadores portuários, documento que comprove também esse exercício. Em relação às crianças que vão tomar a vacina contra a gripe. São crianças a partir de 6 meses e menores de 2 anos de idade. Essas vacinas vão estar disponíveis nas unidades básicas de saúde de 8 da manhã ao meio-dia e também de 1 da tarde até as 5 horas. No caso do Teresina Shopping, também vai ser aplicada a vacinação nessas crianças. Só que o horário é um pouco reduzido. Não de 9 às 5 da tarde. E sim a partir do meio-dia até as 5 horas da tarde. Repetindo aqui os locais de aplicação das vacinas contra a gripe. As unidades básicas de saúde, Teresina Shopping, além de maternidades municipais para as crianças, Lineu Araújo, Posto Médico Odontológico da UFIP, o Hospital da Polícia Militar, o Hospital do bairro Mocambinho, o Hospital Infantil Lucídio Portela. A documentação desse caso, cartão de vacina, CPF ou cartão do SUS e o documento que comprove a idade da criança. Agora a gente passa para a vacinação que vai ser realizada nas escolas. E aí a gente falava antes, Aline, que é para atualizar a caderneta de vacinação. Então, nas escolas, a vacinação é para todos os tipos de doenças existentes aqui no Brasil. São crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Vale lembrar o destaque para as vacinas, a tríplice viral, a penta, também a meningocócica, além das vacinas contra a poliomielite, o HPV e também a febre amarela. Fica, portanto, alerta para pais e responsáveis para fazerem a adesão da vacinação, trazerem para as escolas a caderneta da criança para que possa atualizar toda essa cobertura. Aline. Obrigada, Gorete. Bom dia para você.